O sinal de alerta reacendeu depois que Goiás confirmou 3.397 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Outra preocupação é o índice de ocupação de leitos no estado, que atualmente é de 83%. Primeiro chegamos a quase 99% em alguns momentos lá no mês de abril, e isso veio caindo gradativamente, chegou a 70% e agora a gente vê variando entre 70% e 80%. Hoje, neste momento, a taxa de ocupação de leitos estaduais está em 83%. Isso significa, é uma taxa alta, sim. A gente sabe que qualquer mudança no padrão epidemiológico da Covid-19 no estado pode fazer com que essa taxa aumente ainda mais. Para a Superintendente de Vigilância em Saúde, uma nova alta de casos nos próximos 30 dias não poderia ser considerada tecnicamente uma terceira onda da doença, já que a ocupação de leitos no estado não apresentou queda abaixo de 50%. Quando a gente avalia casos e também óbitos, a gente ainda não vê esse aumento. Então, a internação é um dado mais sensível e mais oportuno, porque ele mostra o momento. Então, já chamamos, sim, atenção. O alerta permanece aceso, porque nós não podemos banalizar a doença. A pandemia não acabou e isso mostra que qualquer mudança no comportamento da população pode fazer com que nós tenhamos, novamente, aquelas taxas de ocupação altas e de óbitos. O estado monitora também os primeiros casos da variante indiana registrados no Maranhão e a importância da mudança no comportamento para conter o avanço da Covid-19 em Goiás. Há casos confirmados da variante indiana, de um navio, né, o tubulante de um navio indiano no Maranhão, que confirmou, né, realmente eles têm a variante indiana. Então, existe a possibilidade da dispersão dessa variante. Junta a nova variante. Com falta de protocolo, de medidas de prevenção, aí sim a gente pode ter, novamente, o número de casos subindo consideravelmente. Para essa infectologista, o tempo mais frio e seco nesta época do ano pode ser um agravante. Se você tiver com coriza nasal, obstrução nasal, tosse, espirros, isso todos são sintomas de Covid. E é importante as pessoas manterem o distanciamento social, uso das máscaras. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde monitora os números da Covid-19. Nesta quinta-feira, mais uma testagem ampliada foi realizada em escolas municipais da capital. O objetivo é identificar pessoas infectadas e assintomáticas para que elas possam ser isoladas e evitar a propagação do vírus. Goiânia tem hoje menos de 80% dos leitos de UTI ocupados e cerca de 62% de ocupação nos leitos de enfermaria. O importante é que nós não desativamos e não iremos desativar nenhum leito de UTI nem de enfermaria. Todos os leitos que já existiram para a atenção à Covid de UTI, que são hoje 295 leitos, bem como os leitos que também são disponibilizados para a enfermaria, eles serão mantidos abertos. Goiás tem hoje sete regiões em situação de calamidade, dez em situação crítica e apenas a região da Serra da Mesa em situação de alerta. O governador Ronaldo Caiado chama a atenção para a manutenção dos cuidados da população. O que eu quero pedir nessa hora é que, por favor, entenda. É uma pessoa tendo a segunda dose, que continue mantendo a máscara, mantendo os cuidados de higienização das mãos. Isso é fundamental para nós podermos fazer com que haja a todo dia uma curva descendente, tanto de contaminados quanto de óbitos. Isso é fundamental para nós. Então, nós não queremos ver, está certo, uma reincidência, muito menos uma terceira onda. Isso é fundamental, a atenção das pessoas para que continuem respeitando os protocolos. Então, vamos lá.